Nas regiões de Cerrado, qual que é a melhor variedade de capim? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Neto Prado, zootecnista e consultor técnico da Prado Consultoria. Sejam muito bem-vindos a Fazenda Uberaba e ao Perguntas e Respostas da Prado. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Quando vocês se inscrevem e ativam as notificações, vocês ficam sabendo quando a gente lançar próximos vídeos. E aproveita para assistir esse vídeo até o final, para você encontrar a pergunta para essa resposta e aproveita e navega no nosso canal para encontrar perguntas de outras respostas que podem suprir a sua dúvida. Pessoal, essa pergunta eu recebi ela do Matheus Stonsky, que ele pergunta assim, Neto, para regiões de Cerrado, qual a melhor variedade de capim? Gente, então quando a gente fala de variedade, a gente expressando sobre os gêneros de capim, a gente consegue colocar características comuns entre grupos de capim. E por isso eu já costumo trazer logo de início, se a gente vai falar de um sistema de Cerrado, que geralmente alguns nutrientes são precários para a planta, mas o clima favorece bastante, então estou falando de capim de alta produtividade de massa e geralmente menor concentração de nutrientes nas folhas. Agora, para isso, se a gente não for adubar os pastos, eu recomendo muito forte a gente utilizar capim do gênero braquiária. Então entra tanto as braquiárias brisanta, que é o braquiarão, no caso do marandu, o piatã, entra o xaraes, que é o MG5, como as braquiárias de outras espécies, que é braquiarão midícola, que tem algumas subespécies para elas também, algumas classificações específicas. A braquiária decumbens é muito bem utilizada de forma rústica e o Cerrado exige uma espécie rústica. E essas espécies rústicas não significam que a concentração de nutrientes é muito menor e que o meu animal vai ter um baixo desempenho. Aqui na nossa propriedade, nós temos vários capim que são adubados, que são do gênero pânico, mas nós temos a grande maioria da fazenda e mais de 70% da propriedade é composta de espécies do gênero braquiária. Nós temos braquiária decumbens, temos braquiária midícola e a grande maioria braquiária brisanta cultivar marandu. Então, quando a gente tem, e isso acontece não somente aqui, mas acontece em todo o Brasil, o Brasil tem uma grande maioria composta por braquiarão, significa que é um capim que se adapta muito fácil, tem só que tomar cuidado porque a braquiária brisanta geralmente não se adapta muito fácil a excesso de umidade no solo, a encharcamento também não, lembrando que poucas espécies toleram encharcamento, mas que a gente consegue colocar ela em diversos solos, né? Solos mais arenosos, solos mais argilosos, solos com maior concentração de matéria orgânica, solos com menor concentração de matéria orgânica, e isso permite que a gente possa utilizar tanto nas águas quanto na seca esses capins do gênero braquiária, capins rústicos, porém capins de ótima produtividade de folhas. Então, aproveitem, manejem muito bem a altura de entrada e a altura de saída para esses capins e eu tenho certeza que vocês terão ótimo proveito para os seus animais. Certo, pessoal? Aproveita e conta aqui nos comentários para a gente quais espécies de capim você tem na sua fazenda, quais que você utilizam, quais que dão muito certo quando você utiliza ela e quais que você já teve problema após o plantio dela na sua fazenda. Conta para a gente aqui para a gente bater um pouco de papo. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. E aí E aí